Eu não sei quanto tempo vai durar no seu amor Mas eu quero você pra viver Nessa estrada sei que nunca eu te visto Escolhi seguir com você Vou te amar Ficar juntinho sim Até o fim Me lembra só Que o tempo vai passar Serei feliz Segure minhas mãos Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar Caiquezinho C10 A nossa juventude acaba e a verde se vem Juntos olhando o tempo passar Eu te ajudo a levantar E me beijo e me beijo depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Saiba Eu só quero um poder cuidar de você E jamais esquecer o seu nome E jamais esquecer o seu nome Em seus braços Me proteger e me proteger Eu só quero ficar com você Eu só quero ficar com você Confira com você Confira em mim Segure minhas mãos Segure minhas mãos E no final E no final Eu te ajudo a levantar E me beijo 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 E depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Se não roubou Sai lá Que pra sempre Vou te amar Eu te ajudo a levantar E me beijo e me beijo Vem cá Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Saiba Que pra sempre Vou te amar Saiba Que pra sempre Vou te amar Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que eu não aceito Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me faz mudar Caiquezinho Tão bom te amar Te amar Recomeça Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Te amar Recomeça Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Reinventar Reesplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeça Pode acontecer Sem me esconder Se sentir saudades Me liga vida Essa é a seresta Um ponto zero Pra varedão Essa é nossa Viu E aí Bora beber Estou aqui Me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo É só saudade É o álcool que ilude Do meu coração E esconde em um momento Sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo Tô sofrendo Sem você aqui Tô sofrendo Sem você aqui Vacilei Te perdi Vacilei Te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você E essa é pra quem tá tomando uma na frente do depósito Sentado na porta do bar Se sentir saudades Me liga Chora vida Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo É só saudade É o álcool que ilude o meu coração E esconde um momento Sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Beat Rob A banda do seu coração E o pensamento é só você